It's the one and only because I put G No Tom, no Tom You know I'm having with your D.R.E. G.G. Então você tá fazendo a punição Naquele pique na coreografia Então você tá fazendo a punição Naquele pique na coreografia Quica na ponta da pique 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.